Oi YouTube! E aí, guys! Como é que estamos? Eu espero que 100%. Molecada, hoje vamos jogar aqui, né, trazer uma gameplay com a monstra, a braba, Anatan, que, mano, e vocês não estão ligados o potencial que esse boneco pode ser, velho. Nós jogamos no Family House e eu fiz um rolê tão grande, mano, mas tão eficiente. É até ridículo falar, mas a partida durou menos de dois minutos e meio. Os killers não conseguiram segurar a Anatan. E pra complementar, eu trouxe essa videozinha aqui pra vocês, que super recomendo vocês jogarem com ela, tá bom? A primeira perk, basicamente, me dá 3 stacks. E o que são esses stacks? Os 3 primeiros hits que eu levar, essa perk vai me proteger, tá? Ela vai reduzir 80% do dano recebido. Mano, vocês não tem noção o quão poderosa é essa perk, galera. Junto dela, eu tô jogando com a Toffle Stuff, que basicamente me dá mais 7 pontos nos atributos de Toffle, tá? Então, eu gosto de utilizar ela porque eu posso economizar esses 7 pontinhos que eu ganhei na Miscuitree pra estar aí distribuindo em outros atributos da Ana. Mas se você quiser colocar essa perk já com o teu atributo Stunfly maximizado, vocês podem colocar porque estaca, tá bom? E a última perk, tá bom? Que é o Stunt Double. Então, basicamente, quando eu pulo uma janela ou um poço, eu recebo 70% menos de dano e também me levanto muito rápido. E vocês vão ver que essa perkzinha foi fundamental pra nossa gameplay lá no Family House, beleza? Se você já gostou do vídeo, deixa o seu like e comenta que isso ajuda muito o canal, tá bom? Então, é isso. Sem mais delongas, bora pra game play. Vamos lá, molecadinha. Vamos ver se a gente consegue fazer a boa aqui no Family House, mano. Começando em 3, 2, 1, 0. E a Bubinha tá aqui, mano. A Bubinha tá puto, velho. A Bubinha tá aqui do lado, mano. Tem coisa aqui? Não tem. Não tem problema. Não tem problema eu fazer barulho, gente. Porque eu quero zarpar essa casa o quanto, quanto antes. Não tem ninguém abrindo porta, velho. É isso que me preocupa, sabe, gente? Eu vejo o pessoal jogando e Family House é um mapa que, putz, putz, precisa meter pressão, mano. Porque ele é um mapa muito forte. Para os... Para os... Para os... Para os killers, né? Então... Bem, Bubinha. Errou. Perfeita. Bora, 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 bora. Conseguimos subir. Nossa, a cone jogou muito aqui agora. Taca a cone ali, vou ligar o poder aqui. Já vou pular com tudo. Cara, na real acho que nem precisava ligar o poder, tá ligado? Mas... Mas não tem problema. Nossa, o girador está aqui, gente. Ó. Olha a velocidade disso aqui. Vou vir aqui. Já não... Não vou dar sorte com o azar. Já vou chutar aqui. Se os caras não vêm interceptar, a gente vai vir para nós, tá? Ó, chutei. Passagem liberada. Abre aqui rapidinho. O Johnny está aqui. Ele vai ter que dar... Toda aquela volta. E olha onde eu estou. GG. Aí, ó. Ê, Johnnyzera, vem. Vem, Johnnyzera. É besteira vir para cá, porque tipo assim... É, ó. Eu já fugi, tá ligado? Vamos ver. Vamos ver quanto tempo deu aí, ó. De joguinho. Mas basicamente é isso aí, gente. Aí, ó. Escape. Fácil. Tranquilo. Tá ligado? Os killers que jogam nesse mapa têm que tomar muito cuidado por conta disso. Se eles não se cuidarem com o girador, cara. GG. Não tem o que fazer, ó. A Connie tentou ali, ó. Fazer o fuzil. O fuzil já está meio caminho andado. A Júri está fugida. Ué, cadê o que aconteceu com o outro? Ih, o outro desconectou. A gente está com um a menos. Ah, não. Ele morreu para o Johnny. Nossa, mano. Mais um foi de lona. E aí tem a menina Connie, mano. Cara, eu estou muito curioso para ver se ela vai conseguir fugir ou não, mano. Eu acho que vai dar bosta, mano. Eu acho que ela não vai conseguir fugir. Será? Nossa, eu paro o bala. Só que ela está sem life, mano. É um tapa, ela morre. Morreu. Mas ela fez o seu melhor. Tchau, tchau.